Fala aí pessoal, beleza? Ficou hoje com mais um vídeo, essa vez aqui estamos no Fortnite, cara, primeiro vídeo de Fortnite do canal aí, naquele modo Batalha Royale, o jogo lançou há algum tempo já, só que esse modo Batalha Royale é novo aí e tá batendo de frente com o PUBG aí, mano, que é um jogo bem pesado, que tem que ter um PC da NASA pra rodar e pra gravar junto, mano. Então, como o nosso PC não é da NASA ainda, não roda o full ainda, o PUBG não dá pra gravar também o PUBGzinho, cara, então vamos jogar agora aqui o Fortnite e tentar gravar e tentar ficar em uma posição boa aí, clã, vamos aqui, vamos, cara, lembrando que faz poucos dias que eu jogo o game, então não espere uma gameplay aí muito bolada, porque eu não sei se vai dar não, clã, mas vamos aqui, vamos aqui no game, vamos ver onde vamos cair aqui, a galera quase toda cai no início, mano, vamos marcar um lugarzinho pra gente cair aqui, vamos cair nessa, aqui, nesse galpão aqui, que são três galpões aqui, e vamos aqui, vamos, clã. Tamo chegando aqui, galera, pra quem não conhece o game, cara, o jogo é gratuito, mano, um jogo gratuito aí, só você achar e jogar, cara, e, cara, é bem da hora, cara, eu tô curtindo pra caramba, eu tava jogando um pubzinho aí de vez em quando, e agora eu tô jogando mais Fortnite aqui, porque ele roda mais leads no meu PC, e o pub dá uns lagzinho de vez em quando, mano, então é meio tenso, eu não sei se o gráfico do jogo vai tá tão bom, porque eu diminui um pouquinho as qualidades aí do jogo pra não dar tão lag na gameplay, tá ligado, então, vamos ver o que vai dar aqui, tá caindo muito de cara aqui, velho. Já tá caindo uma galerinha aqui bolada, mano, acho que eu não vou cair aqui não, clã. Ó, tá caindo um monte de nega aqui, velho, vai dar ruim, velho, e aqui o loot não é tão bom, tá ligado, então, vamos cair mais pra frente ali, aproveitar que não tem ninguém caindo por ali, ó, vamos cair por ali pra frente, e vamos que vamos. Galera, lembrando, cara, se você curte esse game, se você gosta de Fortnite, ou se você não conhece o jogo e quer mais vídeo do game, cara, deixa o seu like no vídeo, que fortalece muito aquele seu likezinho, vamos pegar essa casinha já. Tem um cara aqui, ô louco, tem um cara aqui já? Ah, não posso morrer, mano. Um rajado, um outro rajado morreu, mano. Essa, cara, essa casinha é muito ruim, mano, porque ela é de rajada, velho, então, tipo, eu acho mó estranho atirar com rajada, tá ligado, ela dá, tipo, 15, sei lá quantos tiros é, mano, mas ela é de rajada, mano. Vamos aqui, vamos já pegando uma dozezinha aqui, vamos pegar essas munição aqui, não dá pra passar por aqui. E, velho, o jogo também, ele tem um modo de construção bem da hora, que você constrói um bagulho bem da hora, umas pontes, umas paradas bem loucas aí no game, você pode minerar, estilo Minecraft. E vamos que vamos, clã, vamos tentar ficar pelo menos aí, tem quantos, cara, 80, né, vamos ficar pelo menos, vamos tentar ficar no top 10, mano, vamos ver se a gente consegue ficar no top 10, né, já no primeiro vídeo, tá ligado, a gente vai tentar, vamos, se passe, se vocês curtiram o jogo, cara, vamos fazer uma sériezinha em busca do top 1, tá ligado. Não sei se vocês vão curtir a sériezinha, quem curtiu o vídeo já deixa o like no vídeo e comenta se joga o game. Eu não sei se dá pra adicionar o play, eu nem sei como faz pra adicionar ainda, mas vocês estão vendo o meu nique aí, ó, e quem joga o game quiser me adicionar aí pra não jogar, montar um squadzinho, se pá, mano, então adiciona aí de Ocean Underline, é criando, e é nóis, clã. Agora o bagulho é lotear e pegar vida, velho, vamos procurar vida, a gente tá com arma já, tamo com duas shotguns aí, uma metralhadora, então, vamos lotear aqui e procurar É, um kit med, med kit aí, mandagem. Velho, eu tenho já um pouquinho de experiência com o jogo, assim, de Battle Royale, porque eu joguei muito H1-Z1, tá ligado, então, eu sei que o jogo é bem diferente do H1-Z1, a jogabilidade, o tiro, tá ligado, o gráfico e tudo, é... Mas só que, de sobrevivência, eu tenho um pouquinho de experiência, porque eu gosto de jogar sempre com o gás aqui, eu vou sempre junto com o gás, tá ligado, eu só vou sempre na... É... Atrás do gás, porque eu acho que é uma maneira mais da hora de você sobreviver, tá ligado, você consegue sobreviver mais tempo e você consegue matar mais players, tá ligado, porque você pega os players fugindo do gás E você não tem perigo de morrer costas, a gente tá na safe aqui, então a gente vai dar uma loteada por aqui, procurar aqui umas vidas, velho, o foco é a gente achar a vida aqui no game, mano Por aqui tá meio tranquilo Cara, quando tá muito calmo assim, já é pra suspeitar, velho O que eu não achei tão interessante no jogo é porque não tem primeira pessoa, velho, eu acho que seria da hora a primeira pessoa pro jogo, não sei se... Se eles vão colocar a primeira pessoa, velho, mas eu coloco a primeira pessoa Na hora de atirar nos caras, eu gosto de colocar em primeira pessoa, velho Eu ainda não ganhei nenhuma vez, não tenho nenhum win no jogo Eu acho que o que eu cheguei mais perto, eu fiquei em segundo E eu acho, não, o que eu fiquei mais perto, eu fiquei em segundo, velho, eu morri no final, velho Quase que eu mato o cara, mas deu ruim, clã Vamos tentar ficar nesse... Será que a gente fica... Vai, se eu ficar em primeiro no vídeo, vai ser open, velho É, vamos pegar, se formos trocar por essa... Eu ia trocar por aquela... Aquela metralhadora zoada, velho Colocar ela aqui na teclinha aqui Eu ainda sou amador, tipo, tá ligado, pra organizar as coisas no jogo Pra... É... Fazer as pontes, fazer as paradas todas, tá ligado Tô bem amador disso, hein Eu me confundo todo com os botões ainda Vou pegar aqui uns materiais, umas madeiras Às vezes precisa a gente fazer um bagulho pra se proteger Uma parede, uma escada Loteando aqui, hein, clã Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano A gente tem que achar a vida, velho Tá achando muita arma, mano Já, vamos correr por aqui E, pô, é... O que eu acho ruim também é que eu tenho que gravar com o áudio do jogo um pouco baixo, tá ligado Porque senão fica muito alto no vídeo o som do jogo Daí não dá pra mim ouvir os passinhos dos caras, velho Porque dá pra você ouvir os passos do cara quando o cara tá perto de você Quando o cara tá correndo O cara não se abaixa Ele só... Ele só se agacha um pouquinho no contra E ele corre também O gás vai andar agora, hein Tô com medo de ter alguém escondido, velho Os caras tão muito cup nesse game, cara Os caras ficam nas moitas, mano E nas árvores também Atrás das árvores, tá ligado Os caras passam o maior tempão, mano Atrás das árvores Vamos na marotagem Que eu não quero morrer Pra não ficar um visual, tá ligado Um vídeo que eu matei e morri, tá ligado Então eu quero sobreviver o máximo possível nesse vídeo Pra gente ver até onde vai, clã Vamos entrar aqui na portinha Fechar aqui a portinha Quando o cara abrir a porta Quando o cara abre a gente... Cara, sempre tem uns caras de camping aqui, velho Os caras ficam de doze, tá ligado, mano Todo jogo é assim, né Fatio passou Fatio passou Acho que não tem ninguém aqui, não, mano O loot tá tudo aqui Não tem ninguém aqui Então tá de boa pra nós, clã Vamos subir aqui Tem barulho de caixa aqui em cima Deve ter aquelas caixas Tem umas caixas aqui no game Que dá uns itens da hora, mano Vamos pegar a caixinha aqui A gente faz a pontezinha aqui pra nós subir, ó Aliás, cadinha pra nós subir aqui Pegar a caixinha aqui Quebrar aqui essa aqui Vai, no jogo quebra tudo, velho Pode quebrar tudo Essas paredes, essas portas Quebra tudo no game Vou dropar Vou dropar essa metralhadora aqui Pra mim pegar a bandagem, mano Colocar essa daqui aqui Pegar essa madeirinha também Essa bandagem Galera, eu acho que vou fazer o seguinte, cara Pro vídeo não ficar um vídeo tão grande As partes que não tiver, tipo, nem ação E não tiver nada demais Eu vou cortar Eu vou cortando Pra não ficar um vídeo tão grande Então Eu vou cortando aí Algumas partes do vídeo E é nóis Tamo junto Vamos ver o que dá O cara sempre fica em cima dessa montanha Mano, é bem tenso Os caras sempre ficam em cima dessa montanha Eita Ai Ai Vagabundo Morreu Nossa, velho O cara é nosso, velho O que eu falei, velho Os caras ficam na moita, velho Ai, velho Que susto que eu tomei, mano Não é humilde, velho Eu tava falando Os caras sempre ficam em cima dessa montanha De campo, tá ligado Os caras pegam uma snap No começo do jogo Então É No comecinho já da partida Os caras pegam uma snap Os caras vão aparecer nessa montanha E fica de campo lá em cima, tá ligado Faz umas bases, mano E fica lá em cima E o cara tava dentro da moita aqui De campo, mano Que maldito, velho Tomei um susto, velho Vou me curar aqui, calma Pera aí Tô com medo de ter mais alguém por aqui, velho Não entra na árvore aqui Eu vou sair do loot do cara Porque normalmente Quando você mata alguém Os caras ficam mirando no loot, tá ligado Pra ver se o cara vai pegar o loot Do play que você matou, velho Aí quando você vai pegar o loot Os caras te matam, mano É uma tática É uma tática muito usada Pelos Plays aí Deixa eu usar aqui a bandagenzinha pra nós Deixa eu me curar aqui Vamos se curar aqui na bandagem Ó, caiu um ardrop ali, velho Acho que é um ardrop ali, mano Nem sei se é ardrop ali Essa vida tá mais Não dá pra se curar assim Quando a sua vida tá acima de 75% Não dá pra curar mais, clã Que ele vai enchendo sozinho Beleza, clã Eu tô sentindo que tem alguém Em cima dessa montanha, velho Tô com medo de correr E o cara ia matar pelas costas, mano A safe já fechou pra outro lugar Mas já tamo na safe ainda Os caras provavelmente estão correndo pra cá, velho Os caras que droparam lá na frente, tá ligado? Então Vamos dar uma marcada aqui nas costas primeiramente Pra ver se a gente pega alguém correndo Pra safe, velho Acho que eu vou naquele ardrop ali, velho Na verdade eu vou mirar naquele ardrop ali Porque eu acho que alguém vai querer pegar aquele ardrop, velho Estou sentindo que alguém vai ali, mano Opa Tiro Já ouvi tiro Opa, opa, opa Deve ter cara por aqui, velho Opa Lá está Lá na frente, mano Tiro lá na frente E tô com ele de tomar do lado, velho Nesses negativos aí Nessas montanhazinhas Sempre tem play Abaixadinho, velho Os caras são muito camp, mano Ah, errei Ah, mas que merda, mano Errei muitos tiros no cara, tá ligado? Tirei 31 de vida dele só Ele vai estar por aqui Vamos murchar, mano Vamos murchar, clã E agora ou nunca A gente tá entre os 20 já, né? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, tem um ali Vai pegar o loot dos caras Será que é ele, velho? Morre, capeta Olha, capeta Nossa Mas que não mata o cara, velho Tem mais um por aqui, mano Eu acho que aquele não era o cara Que eu errei todos os tiros, não, mano Ó, fechou pra ele ir pra frente, mano Eu não tô na safe ainda Eu fico ouvindo Eu fico ouvindo os meus passos, tá ligado? E eu acho que é os passos dos caras, mano Tô com medo de tomar das costas, velho O pior é pra você morrer das costas, velho Eu acho muito foda, velho Opa Tem alguém aqui Ó, atirando aqui, velho Opa, vi Opa Acho que eu vi uma gatinha ali, hein Acho que eu vi um gatinho, hein Entrou na casa Passou pra ali, velho Será que foi pro loot, mano? Cadê, cadê, cadê? Cadê esse safado, mano? Cadê, velho? Nossa Tá atrás da... Será que ele me viu, mano? Opa Morre, capilita Me viu não, velho Me viu não, hein, clã Matou mais um aí, ó Pegou um 4 killzinhos pra nós já, clã Tá dando bom, hein Tá dando bom, hein Ó, essa casinha com mira, velho Não, não é essa não que eu quero, cuzão Quero pegar a K, velho Isso, mano Pegar essa casinha marota aqui Seria bom bandagem, né, mano Acho que a bandagem tá cheia, velho Vou naquele loot ali, velho Vou arriscar Vou arriscar aí nesse loot aqui Provavelmente eu morro Porque os caras ficam mirando no loot, velho Os caras sempre ficam mirando no loot aqui Eu quero pegar a bandagem, mano Pegamos a bandagenzinha Munição Beleza, velho Tá bom, né Ui, aqui, mano É L11, velho Ó a snipezinha, mano Ô, louco É L11, mano É L11, será, velho Ô, louco Agora sim, hein Agora sim, hein, clã Pegamos a L11 marota, velho Vai fechar, vamos correr Tem que correr que a gente não tá na safe, mano Será que a gente mata Eu não mato ninguém de snipe nesse game ainda, velho Será que a gente mata agora alguém de snipe nesse jogo, velho Na verdade, eu acho que eu peguei snipe umas duas vezes só, mano Então, eu não tive a chance de matar ninguém de snipe ainda Peguei ela uma vez e nem atirei Eu morrei, tá ligado Vamos ver agora se vai dar bom, velho Se eu vou pelo menos atirar com ela Tá fechando, hein, tá fechando É bom você sempre ir junto com o gás, velho Você andar sempre junto com o gás que vai dar bom, velho Tem uma tiroteira pra cá, velho A gente tem em cima dessa montanha, mano Fechou lá pra frente, velho O gás tava me trolando, velho Tava fechando sempre na minha frente, mano Tô com medo de morrer das costas, velho Mas eu acho que nas costas não tem, não Porque nas costas tem o gás, velho Opa! Olha aqui, mano Nossa, que colente, vagabundo Nossa senhora, quase que eu faleço, velho O cara tava com colente, tá ligado Que é uma porção que você toma Que te dá mais 100 de vida, mano Quase que eu faleci, velho Ele deu um tiro de 12 ainda, mano Vamos segurar aqui nas bandagens, clã Tá ficando de noite, hein, mano Ó, já matamos 5, clã Tamo no top 10 já Nossa meta já foi, hein, clã Falta 7 aí, tamo no top 10, hein Nossa meta já deu Já tamo com a nossa Já enche a nossa vida Não dá mais, né? Não dá mais pra encher a vida, né, clã Vamos dar uma malotadinha aqui primeiro Porque esses caras sempre ficam mirando no loot do Brody Vamos ver se tem alguém mirando no loot do cara Vamos lá, paciência é uma virtude para ganhar o game Esse vídeo vai ficar bem grande, hein Deixa o like no vídeo, velho O vídeo tá bem grande Eu quero saber se todo mundo vai assistir o vídeo até o final Vai ter uma noção aí Na galerinha que tá acompanhando os vídeos Tem uma base ali em cima, mano Olha O cara fez uma Proteção ali em cima Mas eu acho que ele vai Eu acho que ele deve ter saído já Porque vai fechar lá pra frente, né, mano Então se ele ficar ali ele vai falecer, mano Vamos esperar o gás andar Mas falta um pouquinho de tempo 5 segundos pro gás andar E a gente vai junto com o gás, mano Beleza, o gás vai andar Agora é melhor a gente correr, né, mano Só ver se tem alguma coisa útil aqui pra nós pegar Então, vamos pegar a bandagem, né Ué Ah, nossa, eu troquei a bandagem pela minha arma Não, não, vaza, vaza, vaza Vamos correr Opa, 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 opa Aí, volta, volta, volta Ai, ai, ai Vai pro gás, vai pro gás Nossa, ele tá muito morto Nossa, eu não matei, velho Ainda bem que não morreu por gás Corre, corre, corre Vamos correr Já foi 6, hein, clã Já foi 6 Eita, porra Eita, caralho, cuzão Bazuca, mano Falta 5, clã Ai, vou tomar gás Corre agora ou nunca, mano Vou morrer agora, velho Certeza que tem um cara aqui de 12, mano Vai, vem, 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 lá, vem Falta 5, hein, clã Falta 5, clã Acho que eu vi um cara atirando ali, mano Tinha um cara atirando ali Mano, eu tô sentindo que tem um cara em cima de mim, velho Tem um cara em cima de mim de 12, mano Vou tomar só um, mano, a beça Olha o que temos aqui, mano Vai tomar na boca de snipe, hein Vai tomar na boca de snipe, hein Na cabeça Red chove, tirou 213 de vida Nossa, velho Nem colete salvava o cara, mano Falta só 4, hein Mano, será que vai ser agora, mano? Que eu caí em primeiro, velho No vídeo, mano Primeiro, velho Não sei porquê, mas eu acho que tem alguém aqui em cima, velho Ahn, vou correr pro loot do cara Provavelmente eu morrer aqui, agora Não, morri não O foda é que fechou no balde, bom Opa Errei Nossa, mano Sou muito ruim de snap de longe, velho Os caras tinham parado, mano Vai fechar, eu tô lá, tô na minha Nossa, o cara deu um tiro aqui Explodiu minha pedra Vagabudo Explodiu minha pedra, o cara Tô na merda Que não vai fechar o gás e eu vou morrer, certeza, velho Ahn, vou correr pra essa árvore aqui Vou tentar fazer um Ai, caralho, moleque Olha o cara ali, mano Ai, parece vagabundo Nossa senhora, mano Ah, vou morrer O cara tá no negativo Nossa senhora, nem tempo Tive nem chance Ficamos em quarto, mano Top 10 tá bom demais, velho Tá humilde, clã Bom demais, velho Olha o vagabundo que me matou, mano O cara vai se proteger agora, né Olha, mano Será que ele tá com medo, mano? Claro, então é isso, cara Videozinho maroto do Fortnite Cara, se você curte o jogo Se você gosta desse jogo Quem tá jogando o game Quem quiser me adicionar também É nós, tamo junto Deixa o seu like no vídeo Quem assistiu até aqui E quem assistiu até aqui Pra mim saber Quem assistiu até o vídeo todo O cara comenta aí, velho Comenta Tózinho doença, mano Pra mim saber Se você assistiu Pra mim saber Se você assistiu o vídeo todo Comenta Tózinho doença aí Que é nóis, clã Espero ter curtido o vídeo Se gostou, já sabe Deixa o like Fortalece muito Clique seu like É nóis Valeu Fui